Fala galerinha, WPTQ está na área com mais um vídeo pra vocês de dominó, jogando dominó online em dupla A gente vai estar jogando aqui no ludijogos.com Lembrando que é um aplicativo aí bem legal pra estar jogando no computador No celular eu já joguei, não curti muito o servidor, né? Achei um pouco pesado E aqui a gente vai estar jogando aí uma partida de 100 a 150 pontos E já trazendo pra vocês aí a partida Então galera, antes de mais nada, gostaria de apresentar pra vocês o meu outro canal WP Minibus Aqui a gente trazemos pra vocês aí todos os assuntos relacionados a ônibus Inclusive as miniaturas que eu fabrico para clientes que curtem miniatura Para busólogos, para você aí que quer ter uma miniatura aí na sua estante Para decoração, enfeite, maquete E também temos vários vídeos aqui relacionados a ônibus Beleza galera? Então se inscreva aí, me ajuda a bater a meta aqui de mil inscritos Assim que a gente bater, vamos estar sorteando miniaturas aí para os inscritos Então galera, vamos lá Lembrando que a gente vai seguir alguns conceitos Aqui a gente já não tem cena Que é a saída obrigada do oponente à esquerda E já vamos passar Lembrando uma coisa importante Ele saiu de cena Peda obrigada Não quer dizer que ele tenha mais cena na mão Pode ser que as últimas cenas estejam todas aqui Beleza? Mas vamos lá, jogo que segue Nós já passamos Nossa parceira, a gente vai ter que depender muito dela São três homens, uma menina Virou duas quadras ali Não deram colher de chá para essa quina Essa quina aqui vai ajudar a gente Porque essa quina já está na mesa Então vai ser um jogo aí bem fresquinho Vamos prestando atenção também nessa cena Que a gente não temos Então vamos ter que jogar pedras Que não pode entrar cena de jeito nenhum Neste caso aqui é quina Ah WP, você jogou a quina E a sua bomba está para morrer Cara, esquece isso Você não tem cena Então você tem que jogar uma pedra aí Para o seu parceiro tentar entrar no jogo Foi o que ele fez agora Muito bom Ó Aqui galera Eu tenho que jogar essa bomba de duque Por quê? Vou tentar ajudar meu parceiro lá As pedras que podem estar aqui São pedras moles São lisos São terno Pode entrar aí pedras que ela pode passar Que vai entrar cena Deixa eu ver Não, não botou cena Esta quadra Vai entrar terno Terno provavelmente pode passar alguém agora Ó Passou todo mundo Ok O terno é nosso Agora é complicado A gente tem que pensar aqui numa jogada Será que entra duque aqui para nós? Vamos lá Vou botar um duque Um ice para puxar um duque Para tentar dar um passe lá em quem saiu Se viu o nosso duque A gente passa ele Ó Passou Ok Tudo certo Tudo calculado Passou Vai depender do meu parceiro Não deitar Opa Batemos o jogo Estão mandando uns emojis ali de sono Porque a gente aqui tem que demorar para você estar captando as dicas aí Tá galera É Às vezes também nem sempre Se joguem rápido Porque você não consegue prestar atenção no jogo Se você jogar muito rápido Vamos lá Saímos com bomba de cena Nesse caso aqui não foi obrigada Foi a pedra que eu queria sair Ó Aqui jogou bem Nesse caso aqui O oponente à esquerda Tem que quebrar a pedra Que eu saí Jogou bem Temos aqui Vou botar a cena de novo Vou tentar rasgar a bomba aqui de terno A gente tem que prestar atenção também Ó Nas pedras Que o nosso parceiro tá matando Se ele matou essa quadra aqui Porque ele não tem a bomba de quadra Ó Se a gente virar do acena A gente pode dar o passe a alguém Pode ser O meu parceiro pode ir junto Mas eu vou virar do acena Porque ó Eu não tenho quina E nem E nem E nem teria cena na volta ali Como vocês podem ver Mas eu fiz a jogada correta Ó Aqui vai entrar a bomba de quadra Que a gente E aqui a gente vai jogar na caída de cena Como falei Aqui a gente agora pode tentar fechar o jogo Cara Será que a gente consegue ganhar o jogo no fecha? Pior que tem muito liso fora Cara Eu vou Vou arriscar aqui Ó Acabaram Acabaram ganhando Joguei no olho grande E eles acabaram ganhando Ok O olho grande Falou muito Mandaram emoji ali Tentamos né Tentei Faz parte do jogo O que quebrou foi Foi esse monte de liso fora Ó Vamos lá aqui agora galera Ó O oponente saiu de cena Todo mundo saiu de cena até agora Vou Vou quebrar o jogo dele de cena Botando esse terno O terno aqui também É uma pedra bem dura pra ele Já que temos dois Já virou dois ternos Não entendi muito A gente vai deixar esse terno livre Porque ele saiu de cena A gente não vai quebrar essa cena Ó Botou o duque ali O ruim que o duque vai entrar cena Cara O duque entra cena É Agora a gente vai ter que rolar esse terno Porque a gente pode prejudicar eu E acabar atrapalhando minha parceira lá Ela botou a cena Ok Vamos lá A gente tem aí uma filha única de cena A gente pode estar segurando essa cena pra nós A gente vai tentar puxar esse terno aqui pra nós também galera Até a gente ter três pedras aí Vou quebrar a cena Porque foi a pedra que ele saiu Então não vou estar deixando ele entrar com a cena dele Como a gente vai atrapalhar ele Ó Essa quina aqui já atrapalha Que pedra aqui Caolino Não dá pra ver Ó Essa quina aqui vai atrapalhar ele Ó Atrapalhou Viram só E agora Eu vou fazer outra jogada Deixa eu ver aqui A gente pode É Fechou Aqui fechou o jogo Não A gente pode virar dois duques Aqui a gente vira dois duques E acaba É Fechava o jogo Eu contei ali só a quina Mas o duque fechava também E acabamos ganhando ali no fecho Aqui não tinha jeito Ó Todo mundo saiu de cena Cara Coisa Impressionante Pela primeira vez acontece isso Nesse caso aqui Não vou quebrar o jogo da minha parceira Ela saiu com cena Quem tem que fazer isso é aqui ó Fez demais Esse duque aqui A gente vai tentar puxar a cena Deixa eu ver Vai depender do jogo dele lá É Vamos lá A quadra entra a cena O Ays a gente não temos aqui A gente só vai encaixar a pedra Esse duque aqui também Ó Nosso parceiro passou no Ays e na Quina Passou no Ays e na Quina A gente passou no Terno e no Ays Dificultou um pouquinho Nosso parceiro de novo passou Esse duque aqui vai ajudar a gente um pouco ainda Deixa eu ver aqui Cara Deu ruim Deu ruim Vou tentar forçar esse duque O duque atrapalha ele um pouco Se ele tiver o duque de Ays ele joga ó E é tudo dele Viram só Não tinha jeito Mesmo se eu boto a Quina Ele jogava Ó Acabou jogando Ó Agora o duque veio pra nós Ele tá com duas pedras Nosso parceiro tem que evitar Tem que jogar uma pedra aí pra gente puxar a cena Ela não pode botar a cena A gente vai botar a cena aqui agora É Ela tinha que ter jogado outra pedra Deixa eu ver Ela tinha a quadra de E É a quadra de Lisa Que seria a melhor opção Seria a melhor opção Será que vai sair Ih rapaz Quinta vez seguida Saindo com cena Quinta vez seguida Ó Essa quadra aqui é interessante Ela entra na cena Nosso parceiro tinha que quebrar essa cena aqui Porque como vocês podem ver Que eu não tenho Não tenho cena Então ela Se ela tá cheia de cena ali Ela tem que quebrar Ela tem que fazer a parte dela Ó como eu falei A quadra A quadra é interessante Ela não virou duas quadras Jogou errado Já jogou errado Me deu o passo Ela é a última a bater Não pode jogar pra ela Esquece de jogar pra você Minha filha Ó Tava cheio de cena lá Segurando cena Não sei pra que Agora eu vou ter que fazer isso aqui Cara Vou ter que virar duas quadras Pra gente entrar no jogo Pulsar e dor Passar Se você for passar Se minha parceira passar agora Não tem jeito Vai passar passando Não tem jeito Eu poderia fechar o jogo aqui também Diminui as pedras Mas como eu passei Minha parceira não passou Ela tá com pedras na mão Ali passou Ok Vamos deitar a bomba de quadra O Aiz entra o que? Liso É Nosso parceiro joga Será que É Não entra duque mais Acho que eles batem Bateram Acabou Acabou batendo É Rapaz Esse jogo aqui Minha parceira deu morte Se ela vira duas quadras Eu ficava no jogo Vou sair com esse eterno 60 pontos Cara É Ainda dá pra ganhar Não pode desistir Minha parceira tem que prestar atenção Nesse eterno aqui Que eu saí Não rola bomba Cara Ela não poderia ter rolado Essa bomba Vamos lá Ela tem que prestar atenção Aqui Eu joguei esse eterno Rolou outra bomba Vou mandar um emoji aqui De nervoso Pra ela se tocar Essas roladas de bomba Dela aí Não é possível Que ela tinha outra cena Cena de quina Ela não teria Porque já tava na mesa Ó A outra cena Se ela joga essa cena De quadra De duque ali É Poderia botar também Novamente esse duque Né Agora eu vou Vou ter que fazer Um reboleixo aqui Cara Ó O Aiz Entra aqui Pra nós Tentar puxar Essa quina aqui Cara Tentar trazer Essa quina Aqui pra nós Ó Acabou vindo Ok Agora Minha parceira Tá com uma pedra Só Quina Possar esse Aiz Aqui Pulou Vez Pular a vez Nós batemos Ok Conseguimos Fechar a mão 68 Poucos pontos Tá difícil Mas não É impossível Mas não é impossível É Nosso joguinho aqui Tá brabo Hein Bomba de cena Bomba de ternos Eu sou o último a bater Eu vou ter que tentar Quebrar o jogo Do saidor Aqui Pra minha parceira Ficar na vez Esquecendo Esse negócio De rolar bomba Galera Ó Eu poderia rolar bomba De cena aqui Mas eu vou fazer Dua cena Ó Vou fazer Dua cena Ele saiu de quina Vou quebrar Esse jogo de quina Deira Eu vou crucificar Minha bomba Cara Se ele passar Passou Passou todo mundo Agora Deu Deu o que deu Matou a minha bomba lá Também ele não vai ficar Não vai jogar na minha pedra Não vou deixar Se entrar terno Pra aqui Ele joga Ó Entrou o terno Vai entrar o ice E se ele negar o ice Ele perde o jogo Ó Negou o ice Como eu falei Eu vou fazer isso aqui Vou fazer dois duques Não vou deixar ele no jogo Se ele bota o ice Ele sabia que o ice Vinha pra ele Vem o liso Aqui Agora desgramado Foi pra ele Mandei de graça O liso Mandei de graça A nossa parceira Essa pedrinha aqui Que ela jogou errado A gente ficava no jogo Cara Tem que prestar atenção Nas jogadas Nas pedras Que vai vir na volta Ó Aqui ó Eu só vou jogar na pedra dela Porque eu não tenho a pedra de cá Infelizmente Tem que prestar atenção Nas jogadas Vamos lá Ela saiu de cena Deitou ali A gente não tem ice Passamos É Deixa eu ver aqui Três Quina Vou jogar a quina Mesmo nossa bomba indo pra morte Ó E passou Pra morte ainda não morre não Porque eu joguei a quina Por causa desses ice aqui Ó De novo De novo Vou jogar aqui Vou tentar dar um passo nele de novo Ó Matou a nossa quina Não é possível A minha parceira É meio grogue Daquelas ideias Ela mesmo matou a bomba De quina Sendo a ponta dela Sem saber Onde estava E fez isso daí Cara Deu ruim Eu não posso fazer dois liso aqui Que tem uma bomba de liso fora E o oponente pode virar Acabamos ganhando né Por uma pedra ali que eu não joguei Ó Liso todos na mão dez Cara O oponente à esquerda vai sair Cento e dois A cento e vinte e oito Vinte e seis pontos Nos separam Quebra essa cena Minha filha Não deita a bomba não Esta gosta de deitar Uma bomba Agora não deitou Porque está aqui E esse duque aqui é duro Ih rapaz Não é mais Deixa eu ver Qualquer dessas duas pedras aqui Entra a cena Cena é dura pra nós Vou botar esta quina Porque a quina é muito dura Pra eles Essa cena está atrapalhando Está fechando nós Essa quina aqui Nossa Por enquanto não morre Vira dois liso Minha filha Doi liso Doi liso Não é possível que você tenha cena Vamos ver Vamos ver se você tem cena também Pode ser que você não tenha Ó Bomba de Ais Ok Terno Aqui a gente botou Nosso duque Passou Nitrolisa E vai botar a cena Não botou cena A gente entra com o liso aqui Vai botar agora cena E a gente bateu Conseguimos Igualamos Acho que não né Vinte e três Cinco pontos Agora a gente sai Vamos tentar fechar essa mão Tentar fechar essa mão aqui Cara Ó Bomba de Quina A gente não tem cena Temos um Ais Um duque É Atrapalhou A gente não tem cena Passamos Passamos aqui Ok Não tem problema A gente tem que dar um passo agora No Quem está na vez Que é o nosso oponente à direita Aqui a gente também passa de novo Liso Entra a cena Quina é dura Quina é dura Terno a gente dá chance Para alguém rolar Bom Vou botar uma quadra aqui Dura Era a pedra que eu tinha que jogar Nosso parceiro passou Infelizmente ela passava de qualquer jeito Se eu botar esse terno Terno que está aqui Tivesse aqui Ela passava São jogadas razoáveis Vamos postar essa quina Liso Terno Pode fechar o jogo Fecharam e ganharam Fecharam e ganharam Joguei com um parceiro aí Que não teve uma sintonia muito boa Na verdade a sintonia foi zero Mas aí é assim que se joga um dominó Foi legal Foi interessante estar jogando essa partida Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilha Se inscrevam E até a próxima Tchau E fui Tchau 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 Tchau